Um pequeno gesto, uma atitude sutil, um compromisso singelo, podem traçar um novo destino. Campanha Abrigo Amigo. Juntos, podemos construir dignidade e felicidade. Você pode ajudar de três maneiras. Ligando 3624 5060. Comprando a camiseta da campanha nos postos autorizados. Ou depositando direto na conta. Campanha Abrigo Amigo. A Fundação Abrigo do Bom Jesus precisa de você. A Fundação Abrigo do Bom Jesus.